Não tem uma linha sobre isso. É um dos grupos hoje que mais cresce. No Rio de Janeiro, hoje, o número de territórios dominados por milícia é maior do que o número de territórios dominados pelo tráfico. Eles não partem da natureza prisional. Milícia é um crime organizado que está dentro do Estado, tem poder, se organiza como máfia. Como é que você vota um projeto que tem o objetivo de enfrentar crime organizado, sem deixar claro que ideia é essa de crime organizado, e não diferencie o essencial que são as formas de organização. Porque a forma de enfrentar é decisivamente diferente. Um grupo que se forma a partir de agentes da segurança pública não é um grupo que se forma a partir da barbárie, que não pode ser reflexo para a ação do Estado. Então, eu quero dizer que estou falando isso tudo em nome de eficácia também. Eu estou falando em nome de eficácia. Se tem algo que já se provou ineficaz, é este modelo. E este modelo não está sendo questionado, não está sendo alterado.